Beleza 8 mil de spoilers e 8 mil de XP Perfeitamente balanceado Vamos ocupar este lugar aqui Criar vassalo Eu posso liberar a dor extravagante aqui Hahaha, eu vou liberar Faxão Zlanesh Cedar arte da legião imortal Essa bandeira contém os espíritos da legião chacal do rei Lamizar Desperte os mortos Para que eles possam cumprir seus votos imortais Empaladores É... Álvaro imorto Tá... Todos Todos Mais imortais Não, não é mais imortais É um moro imorto Topic greatest things Nem que seria Sendo tudo Menos imortais Acima de seus lindos cavalos Que Zlanesh possui Os empaladores são famosos por fazer exatamente isso Furar seus oponentes no topo de suas lanças E deixar eles perdurados lá Experienciando cada sensação da batalha É... De um ponto que nenhuma criatura jamais esteve Opa Ahn... Não, eu quero manter ele como vassal Obrigado E vamos colocar aqui Ahn... Eu odeio a Khorne já que está brigando com ele pra caramba E... Vamos vir a reduzir sua manutenção aqui agora né Então vou colocar Pra você da Corrupção Zlanesh Com os servos do caos vem a corrupção Os arredores se contorcem e essa criatura acelera a transformação Corrupção Zlanesh mais um Na província local A próxima level a gente começa a colocar aqui hein Aí acho que vai melhorar os seus debuffs Por isso Assim... Que errama Essa província com... Com esse vassal daqui Ou uma cidade a mais, não sei Eu autonomo do maior O Tempmplo Aqui, pode melhorar esse. Quem é dentro de cara aqui passará por todas as torturas, até sair implorando por mais. Ok, né? Pode melhorar esse daqui. Grandes operações de fundição enriquecem as seitas, pois gera mais lucros e ativos. E dá pra gente melhorar. Inclusive, agora que eu tenho aqui índices de devotos, que eu fiz o vassalo, eu consigo subjulgar você, né? Não, você já tá subjulgado. As cara de Norsk aqui. Precisa ser seduzido completamente para se tornar um vassalo. Mas ela já tá... Acho que porque como eu fiz o vassalo agora, no povoado, ele conta como se eu tivesse feito um vassalo para essa mecânica. Para tentar te segurar, não ficar forte tão rápido. Ah, não, aqui deu. Então esquece o que eu falei. Vamos dominar Grylen, então. Em vista os discípulos podem tomar controle dessa facção. Que vai ter que chamar nenhum vassalo leal. A facção escolhida precisa ter 100% de influência sedutora. Total exigido de influência para alcançar tal patamar depende da raça e do número de povoados do alvo. Ok, dominamos. Volta só esse rapaz aqui agora. Só que eu não tenho o negócio. Eu não sei o que é o tempo de ativação. Acho que agora você vai contar os 10 turnos. Grylen, a tentação do Príncipe do Escuro é deveros potente. A facção Grylen abdipou da independência para permitir-se ser escravizada por Slaanesh. O Heraldo de Slaanesh. O Heraldo de Slaanesh. O Heraldo de Slaanesh. O Heraldo de Slaanesh. 600 de contribuição de vassala Tá bom Deve ter alguma tecnologia que aumenta mais A contribuição de vassala ainda Senhor do vômito Que título Senhor do vômito Puta merda Só não é melhor que o peido tóxico profana mundos Que isso aí é sensacional Então? Não é melhor que o peido tóxico? Não é melhor que o peido tóxico? Os caras estão em guerra com cara de Nurgle ali. Olô, já fez um full stack? Nunca duvidei. Porra, esses vassalos sabem trabalhar, velho. E é full stack bom ainda, hein? Pro povoado que eu dei pra eles ali. Bom saber que eles não precisam de povoado grande pra fazer um exército bom. Não tem nada que demoraria menos do que dois turnos pra recrutar aqui, né? Aqui, pode mudar essa daqui. É, mas não adianta muito ganhar influência, porque esse ali que ele já tá dominado, né, velho? Se uma vez desse dinheiro nessa seita, tá ótimo. Pode fazer uma guarnição da turista de malofex aqui. Vai que a gente sofre algum ataque aí que eu não tô esperando. Já vai chegar um ponto que a gente vai ter tanto vassalo aqui, velho. E eu não consigo ver a gente sendo atacado facilmente. Eita, um passarão preto sinistro. Vocês, vocês podem ser na manhã, se quiser. Você pode trabalhar pra mim no futuro. Manage, tribal, slaughter! Brinde... Sim? O que? O que? O Empire! Como é que aquela cidade ali eu vou pegar pra mim só pra... Poder recrutar o Regimento Renomado ali, velho. Por enquanto isso aqui não consegue se virar só com essa aqui, só. É bom que eles não montaram um exército deles aí, calminhos. Norska tá invadindo com tudo ali, que slevem, velho. Ah, tem que fazer a construção da seita ali em cima também, velho, pra... Lutar contra a resistência dessa facção de Katai ali. Se você conseguir fazer um vassalo em Katai vai ser muito bom, velho. Depois a muralha ainda, vixi, sensacional. Tchau. 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 Esses caras vão ficar fortes, se vocês continuarem atacando as forças de nele como é que eles estão aí Vou ser muito feliz de ter que chamar eles em vassalo Tá com o mole da Meowin corrupta? Não Eu gosto da roupa normal da Meowin Porque o excesso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vistona escondentando esse garoto Vistona e contestava. сх Catal 7D É complicado eh. Mas eu não vou lutar não Eu vou ter que lutar lá no inferno depois Até isso, em... Larja em todos os destinos II�, pera e aunderou Arco de Lorem Feito com o único fio de cabelo imaculado da rainha Ariel O arco de Lorem é uma arma inigualável Possibiliza ataques de magia Redução do tempo de recarga mais 10% Ambilidade do arco de Lorem Saudades da rainha Ariel Aquela coisa linda Pode colocar também Guardião dos Segredos Acredito que seja aqui que buffa os guerreiros do caos Mas só velocidade de armadura Meio me Acho que eu vou falar dos demonetes mesmo Pode ser Inspiração demoníaca Até os filhos de Lanesha podem ser inspirados Ao alcançar níveis ainda mais profundos de depravação Será que eu vou propor mais 4 para os demonetes Pode pegar isso aqui pra você Nacari Esse rapaz aqui Hum Você tem 4 cavalarias no seu zero Você pega isso aí Mas eu posso pegar uma demonete Que padrão aparentemente Você tem uma escolha Alguém precisa garantir que a qualidade e a quantidade dos recrutos continue satisfatória Os recrutos mais um Capacidade de recrutamento do local Mais um na província do local Isso vai matar muitos Tão muitos Tão muitos incidências para te matar Poderia pegar pra você Esse cavalo aqui Mas por enquanto Pode ficar de boa Tão muitos Glória Eu acho que vou pegar um Des... Acho que esse aqui não tem arma perforante Deveria ter o regimento armado Ele tem Armas grandes Cadê o lord da unidade única Eu já li Faz um tempinho já Da cavalaria Você tá falando Expandre o truque Dois turnos Vamos colocar esse aqui Dançarina Eterna Slanesh colocou uma maldição Na máscara Ou máscara Você não chama de máscara Condenando ela a dançar Pela eternidade Contra a sua vontade Incapaz de descansar Seus membros Ou de ter uma Mera pausa Para apreciar Outras experiências Tem muito vigor perfeito A nem Acho que eu já li também Já li de demonetes Já li Na hora que apareceu Certeza Aqui eu não sei se eu vou construir nada Porque depois eu passo a cidade Para eles Talvez eu fique só com esses infernos Aqui Ou talvez nem essa Vamos conversar meus caras Agora lá em Katai Você aqui Vamos escolher esse daqui Você tá resistindo Tá resistindo com oito Se eu conseguir esse aqui Vai pra oito agora também Qual o número de combos que você tem Se você perder uma cidade Você já começa a ser convertido Então vou torcer pra isso Vem pra cá Me ajuda aqui Se a sua pergunta Não titular Minha senhora Você vai Sofrer Minha morte Acesse as tropas Por mil e quinhentos Simplesmente Uau Mas não Meu objetivo é matar As facções de corna Espero que eles não devassam Aquele povoado ali Senão eu perdi minha seita Minha senhora Acho que ele tá vindo pra cá Se ele vier com esse exército ali Me ajuda um bocado Fazendo-se de difícil Inconcebível É um domínio que parece não se apamar Pela sua beleza incomparável Tampouco pela sua crueldade espetacular Não importa o impacto Que isso terá Nos nossos outros galanteios Precisamos fazê-los Ficarem conforme de você Invocar uma grande sedução Desvendar os desejos mais obscuros Que velegue Que velegue é o que eu Fiz vassalagem agora Pode ser invocar uma grande sedução É um absurdo que exista alguém Que não sonhe com você dia e noite Tirar um império inteiro O enfeitiço de tentação Em tamanha escala Será realmente desgastante Mas um erro precisa ser corrigido Master Mark morreu Luxúria mortal Brilho do suor na pele aquecida O arrepio de um beijo A meia-noite O toque do tecido Sobre a carne submissa Relações diplomáticas Mais 30 Com guerreiros do caos Uma esfera em Nórcia Esqueciente tecnologia A promessa A promessa? Qual que é? Aqui Orçamento para seduzir Unidades mais 50% Orçamento para seduzir Vai aumentar o que? O meu tesouro? O que é essa? Trinta turnos para fazer isso Pode apressar essa daqui De lutar contra as cornitas Que cria 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 Vamos fazer isso daqui. As grandes operações de mineração da seita funcionam como fachada ao longe dos olhos da civilização. Vamos ganhar mais devotos. Estou ganhando 26 por turno, mas estou perdendo 20 por causa do discípulo aqui. Vamos mandar embora, inclusive. O que? Nos atrapalou demais. Excess. Vem, meus filhos. Slanesh é jovem. Summoner, você está summonerado. Vem, meus filhos. Não há tempo para se enganar. Muito bom. Aquele segredo que você escondia profundamente no seu ser, eu já o conheço. Só de aumentar a relação eu aumento esse negócio para se tornar um vassalo. Agora minha relação com Norsk e Guerreiros do Caos vai disparar aqui. É claro que você ainda fica sem saber noises. A eternidade é um espetido sömelhado chegar em Nor points dos caminhos ou até menos trinta. Ah, tem succeeded! Gostei sanoi, acompanhe! É propre caminho. É. Oilia também aumenta tudo entre as crianças. 50. Então, a música está na tensão Qualquer construção de povoado está nível 5. Será feito em algum momento. O Scarbrandt está ali recrutando. Não, eu não quero uma fornicação. Obrigado, monar. Essa geleira de latão eu vou passar para esses caras aqui. Você quer que eu seja uma peça de dor, mas a geleira de latão é tão fácil. Caralho, ele paga uns mil por isso. Aceito, feliz. Pode melhorar esse daqui. Acho que esse que eu quero agora fazer é dar dinheiro, porque eu estou precisando. Pode melhorar esse palácio aqui também. Esse aqui pode ir para o level 3. A superfície do globo está nebulosa, mas ocasionalmente aprisionam mortais fracos em suas curvas de vidro. Já os mais fortes são menstruados com êxtase e vigor. Mais ou menos. Você pode ir para o local. Obrigado. A sua vida é a verdade. Superfície. Sempre pronto para um movimento de cabeça. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Verdade, Northman, Norsk, Tribal Führer O Embodimento Traga a morte! Sempre pronto para uma batalha Você tem o meu favor O que? Limite Não sei o que é isso Ok, ok, ok O que você está tomando penalidade aqui? Corrupção de Khorne só Se a gente derrubar aquela Infernos ali, vai parar isso ai E meu reforço está chegando ali Meu aliado incrível e maravilhoso Que eu nunca duvidei que ia ajudar Eu posso sentir isso Você vai ter uma atração indenívida para mim Eu estou começando a minha vida Parei com isso O último code que eu joguei foi aquele Warzone Não, essa facção é muito fácil de jogar É uma piada até A gente faz vassalo por Sedex E eu estou jogando lendária ainda, só pelo meme Porque eu escolhi errado né Ah não, você não vem é Você não vem é com graça, eu vou te atacar velho Como é que eu quero atacar que está aqui velho Vai demorar mais uns dois turnos para esse cara chegar aqui A Miawing eu não tenho nem visão dela ainda né Só se aparecer alguma seita lá alguma hora Hoje eu vou te salvar Eu só vejo o Senhor Eu apenas obedeio o Senhor A gente está com um ponto Ela está com um sistema Ela está com um sistema A gente está com um sistema Quem comparece ao cortejo da dor ficará gritando e gritando e gritando, de novo, de novo, de novo, de novo. Top 10 lugares que eu nunca quero ir. Supremo! War! Slip! Noska! Para ser honesto, eu preferiria estar raivando, mas você... Ok! Take one! Bring dead! Sim! Blood! Ah, ele vai atacar agora, eu toco no posto de um turno, cerco por um turno, espera esse cara chegar, só porque eu gosto muito de batalhas com refúgio de aliados, e é isso. Senhor da Febre! Tá, eles não devastaram a cidade, o que é bom. Agora, como eles não tem mais cinco por UASG, eles perderam um, eles não vão estar mais ganhando tanta resistência para resistir ali, então vai começar a influenciar aquela facção amarelinha de Katai. Ah, do príncipe do caos é a mesma coisa, então. É recomendado que você comece com ela, para você aprender sobre os quatro deuses jogando, mas antes dos caras terem arrumado lá o foco... Ah, o cara tá tirando, tá voltando, mas os caras terem arrumado o foco no jogador, vinha todas as facções de atacar, velho, inferno. Ah, já sei porque ele voltou, porque o Felipe falou que ele era iluminado. Aí ele não aguentou o elogio, ficou com vergonha e foi embora. Carne para Deus da Carne. Uma caravana de elfos negros age e estica à sua porta. Após ouvir encontros de sua prioridade lendária, eles decidiram aderir à sua causa. Francamente, para o seu gosto, eles são delicados demais para lutar, mas são extremamente atraentes. Presente carnal, fantoche de carne. Uma tocha de carne, vou lutar com os caras aqui. Se eles querem crueldade, eles terão crueldade. Envie os drupes luzes desarmados para a batalha e nenhum servo de carnefes será capaz de resistir ao convite à matança. A destigação nos será muito útil. Falou, cadê? Boa noite. Tá, vamos cercar aqui. Como que ele não quer nada? Agora ele está encurralado. Pode melhorar esse daqui. Eu quero que ele não se encerra. A ópera nunca se encerra. Mesmo que as cordas vocais já tenham sido deslaceradas inteiramente, o espetáculo tem que continuar. Eu quero que ele não se encerra. A ópera nunca se encerra. A ópera nunca se encerra. A ópera nunca se encerra. Rang, roe! Bem-vindo, talvez nós possamos partilhar Eu estou preso! Verdades aviadores! Maraude! Você está bem? Divino imortal! Eu tenho amizade com o cara que está do lado de Nurgle Acho que os ogos acordaram agora O Príncipe Dark promete ecstasy para todos os sensos, se você submete Você está no meu caminho praticamente, mas você está longe para o cara na verdade Vou fazer a lenda, você vai por enquanto Eu falo que precisa buffar ele, precisa dos guerreiros do caos dele Ele não tem, sem mod Mas essa mecânica dele aqui não precisa não . .P Os Eggers gente tem asfrbu составuals . . . . . O cara realmente não vai querer me ajudar, eu vou te contar. Senhor dos sonhos, dos sonhos o príncipe perfeito controla todas as mentes, provendo experiências alucinantes por meio dos desejos mais sombrios, os mais fortes regozijam nessa indescritível lascívia, despertando com um deleite jamais sentido, os mais fracos, contudo, não resistem, sucumbindo de corpo e alma até virarem alimento para a terra, opção dos sonhos mais 5. Vitória acirrada, essa bandeira aqui, regeneração para a humanidade designada, foi para minha demonete, regimento anomado. Vai morrer alguém? Se não vai morrer ninguém, então não deve que eu perder tempo, né? Seis mil de pilhagem, quero, agora cê pega, aí cê sai, ah, cê não vai querer sair agora. Resilados de corn destruídos, sim eu vou entregar a região para o meu vassal, mas não vou dar o bônus de relação. Então, nós vamos embracar, criar uma aliança que vamos servir, nós vamos... Pronto. Daqui, com esse povo ladrão vai conseguir liberar unidades mais fortes para recrutar. E aí todo mundo ganha. Os maiores segredos que são meus, eu sei. Decadência irresistível. Por servir o Slanesh de forma voluntária, essa força não precisa nem de pau nem de pedra para lutar por ele. Mas usar qualquer um dos dois seria muito prazeroso. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, cara? Tá, agora eu deverei mais coisas aqui, né? Novas habilidades. Que delícia, Churritos, de fato. Inclusive, boa noite. Deixa eu ver o que eu quero pegar. Redição da perda de vigor, resistência global para as demonetes, seria interessante. Deixa eu pegar esse aqui, velho. Ídolo perfeito. Apesar da maldição que a máscara sofre, outras demonetes procuram chegar no estilo perfeito de dança que ela tem. Então elas vão ganhar mais 10% de resistência global e menos 50% de perda de vigor. Apesar da maldição que ela tem que pegar essa cidade aqui, ela tem que pegar a província inteira para o cara, velho. Talvez, possamos partar com a alma dos vamos, velho. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Podia ter comprado antes de ter que pegar essa cidade. Aí dava. Que falecção que falta? De corne. Crânio Escarlachica é que tá aqui embaixo, né? Tem muita cidade não. Duas Já tem essa construção ali Vou fazer aqui de Essa aqui As mix aqui é pra região local só Tô com pra isso fazer aqui depois Fazer de crescimento por enquanto Só pra eu deixar a paz da ruim no level 5 Estou repondo nada aqui A situação é triste A galera de X-20 gosta de mim Quantos turnos que falta pra poder Subjulgar mais um carinha Você já tá subjulgado Esse aqui que falta Três turnos Ai ai sofrendo com 22 mil de tesouro Que vida difícil Legal que eu tava aqui falando Sofrendo Ai apareciam as notícias de economia Aqui Sofrendo com dinheiro Apareciam as notícias de economia Eu tô vendo meu celular Que eu escutou falar com ele É foda né Boa Nem é meu vassal ainda Mas já tá me enchendo de orgulho Bom dia Vamos lá. Os anéis já acendem de novo. Já fez o full stack, amiguinh? Sim, joga-lhe. Ele respondeu, ele falou, sim. Como eu sou? Eu desejo novas circunstâncias. Eu tenho que ser morto. Até que eu estou achando bem de pôr a passagem de turno, cara. É, eu vou declarar a guerra no príncipe de corna aqui agora. Para arrastar meus vassalos para cima dele. Pera. Supremo Deathbringer. Oi? Dominance. Por que vocês não estão em guerra com o cara que eu declaro aqui? São vassalos, velho. Beleza, então. Isso que é vassalo bom, hein. Quem vai lutar essas heraldas primeiro? Sua munição é mágica desse aqui, velho. Dá para fazer um exército delicante isso aí, mas minha renda está muito baixa ainda. Caraca, por que que minha reposição é tão ruim, velho? Tem nada que aumente a reposição? Opa, tem uma aqui. Ela vai demorar uma vida para pegar ela, né? 36 turnos, nossa. Terminei de precisar essa aqui primeiro. Mas é horrível a reposição. Que slave está brigando com os anões, velho. Cada um com suas prioridades, velho. É horrível. Olhe porque, mas já não tem mais. Eu não faço aqui. Claro que eu queira de ser efeito, mas é horrível. Porque a plantão é tão ruim, né? O que é de ser? Não faz o que é a plantã? Não vai saber o que está passando na mente desse meu vassalo ali. Zubor foi destruída. Desgosto do deus sangrento. Inspire atos cada vez maiores de indulgência e perversão. Graças a alma, escar borbulhante do ódio, seve e tolo do trono de crânios contra o nosso príncipe perfeito. Relação diplomática de menos 25 com facções cornitas. Liberança mais 10 contra facções cornitas. Defesa cor para cor mais 4, voltar contra facções cornitas. 50 tons de púrpura. Faz sentido. Não pode ser de cinza, né? Afinal a cor é roxa. Mutação é a especialidade de Tzint, mas não foge do escopo de ação de Svanesh. Um gemido ecoa no horizonte. De repente tentáculos e lavandas surgem em seus seguidores. Por onde passam as frondosas protuberanças abrem passagem por meio de estalidos e açoites. Provocando calafrios de pavor e êxtase. Minha calida tá demais com seus tentáculos aí, viu? Delectable. Em frente. Deixe-me enviar sua essência. É, vou ter que passar álcool no meu monitor depois de ler essas coisas. Hummm... Pode colocar esse daqui. Pode colocar esse aqui do ouro. Aumentar a renda dessas funções aqui. O ouro abre portas até para os lacais clandestinos dos deuses do escuro. Logo aceites costumam ocupar espaços próximos a minas de ouro. E pode mudar o cuidado da dor aqui também. Quem entrar aqui passará por todas as torturas. Até sair implorando por mais. Mas a intenção é essa, Matheus? Você acha que eu não quero destruir minha tela? Depois de ler essas coisas? Eu tô com aquele meme do Bob Esponja lá, velho. Meus olhos! Você vai cavortar e confundir. Você tá quase morrendo, né, amiguinho, mas... Você tá quase morrendo, né? Um artista de dor. Traga a morte! Não, eu te salvei. Te salvei. Te salvei bonita ainda. Te salvei. Próximo turno. Pô, eles ainda estão em guerra com os caras mesmo dando vassalos Tá, esses vassalos não estão fazendo muito sentido pra mim Porque quando você faz um vassalo no armor 1 e do 2 Todo mundo que você está em guerra, ele está em guerra E se ele estava em guerra com alguém e depois virou seu vassalo Ele não está mais em guerra com aquele alguém Só que o cara continua em guerra com aquele cara ali Eu não sei, eu estou confuso Nossa, parece que ainda não está subindo a influência dos caras ali Mas estava 8 contra 8 de resistência Aí ele perdeu uma cidade e agora eu tinha que estar 8 contra 7 da minha corrupção Sei lá E aí E aí E aí E aí E aí O umbral latejante Repentinamente a terra boceja e revela um grande novo orifício com o sangue de forma tentadora Ah, vai embora, mano O príncipe do prazer enviou um convite Entrar Enviar um mortal Ai meu Deus do céu, mano Vou enviar um mortal Que eu quero esse herói É, eu quero esse herói aqui, pô Vamos ver as opções Que opções? Tem opção, mano Se você acertar isso Eu não entendo mais nada Eu não entendo mais nada Eu não entendo mais nada Como divino Corne Tinha só eu aqui Agora parece que todo mundo Não entendo mais nada Tá, é importante que agora eu possa subjugar mais alguém, né Cadê a outra facção de Norsk, ela Ué Não deu ainda Pegue o que é deles O que é deles Tá Norsk Pelo mundo Mr. Berlus Eu me perci Slaanesh é jovem! Você está submetido! Eternals Daystar Eternals Daystar Princesa Herald Deixe-nos eliminar o tecido de excesso Você é um deus? Vamos ver se agora que eu fechei com você aparece a opção Não aparece Dominic, fale! O que? Estou tão confuso Para ser honesto, eu gostaria... Oh, o que? Sim, Norskar Depravity, Ray! Fale! Não está deixando eu transformar esse... Bjorlin em vassalo Só que já deu os 10 turnos E já está seduzido completamente Porque liberou nesse turno Não, mas eu já fiz esse negócio com facções aliadas também Se minha aliança não vassaliza? Ahn... Vamos ver se é isso Vão sacrificar minha aliança aqui Só que ele vai ficar puto Sem dúvida Ahn, é verdade O Meg está certo Show Ahn... Você acha que eu lembro que todo mundo manda um upscore? Isso... Minha memória não funciona assim não Eu te agradeço? Eles nunca sabem a palavra segura Há afirmação Amiguinhos, você tem que ganhar coisa também, né? Então vai lá Pfff... Hipsarl 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 É um trauma O cara acabou de falar que tem um caso com um empesteado Meu Deus do céu O que eu estou jogando, cara? O que o Nurgle pensa disso, cara? Não sei, velho Só sei que o Nakari curte umas dobrinhas Mas... Tem também quem não gosta, né? Sim, um scaven chamado Narina Atacou a cidade Sensacional 69 facções restantes Nice Ah... Agora é 68 Foda-se Forte... O cara tem uma cidade pequena e o poder econômico dele é forte Então tá bom, né? Então tá bom, né? Há... 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 Com certeza No I.E. você vai fazer infinitos vassalos aí Vá... Há... 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 O cara vai ter 50 vassalos... Eu estou no turno 30 Eu tenho... 4 vassalos Há... 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 Deixa eu ver o negócio lá em Katai velho Daquela facção que tá resistindo ainda que eu não sei como Considera esta reunião apenas um fim de execução Será que destruiu minha seita quando o cara ocupou a cidade lá? Não era pra ter destruído ele, ocupou a cidade e não devastou? Volta pra lá meu filho, tá indo aonde? Ah, é porque passou pra esse cara aqui agora em Flávia A vida que está presente em sua presença é uma ofensa para os ancestrais Aí realmente fui surpreendido Caralho, tamanho do barco do maluco É porque... Tá indo pra mim Esse cara tá meio perdido O que ele quer fazer da vida Ele vai... Ele volta, ele vai... Ah... 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 É... Eu tenho ascendedor Isso vai aumentando nosso dano de arma e dano perfurante até corpo a corpo Que... Deixe-nos mover Tem alguém aqui? Vamos tomar uma reunião aqui, né? Meu pai! O Senhor do Tentador! Han Seymour! Muito bom! Confira-nos! O Senhor do Tentador! Eu imploro você! Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? Eles nunca sabem a palavra segura! Eu queria saber a força que vem a esse exército que sai da seita Já que eu não vou conseguir... Pegar ninguém ali em Nordland, por enquanto E bem que... Nordland está resistindo como? Resistência racial Resistência racial E aí é foda É verdade! Eu sei para esquecer! Tenso! Olha o tamanho do barco desse cara! Estou realmente surpreso! Descuração Não sei se eu estou com esse, acho que não Porque normalmente para eu saber que mod que eu tenho que colocar para a facção Eu sempre tenho que jogar com ela, sempre que eu tinha jogado Slanet Mas nem sabia que eu não podia fazer isso aí Me manda no hashtag mods lá na stick e eu coloco depois Não, meu, a gente está no exército da minha calida Está chovendo homens, aleluia Aí aquela busca It's raining men, aleluia, it's raining men Uma chuva de corpos maleáveis cai do céu Cada cadáver tem um sorriso rante-rante no rosto congelado Parece que o Sr. Slanet mais uma vez se cansou dos brinquedos Agora ele deseja mais entretenimento e é nosso dever encontrar Caraca, isso aqui é muito legal Eu tenho que pintar isso aqui e colocar no RPG um dia Eu tenho que fazer isso acontecendo no RPG um dia Vamos esquecendo também, vamos fazer Um trabalho comovente de genialidade assombrosa Linha de visão maior para todos os personagens é boa Uma noite inesquecível, regada a vinho, música celestial e libertinagem extrema será suficiente para descobrir os segredos e estratégias desses lábios famintos Zanet se divertirá horrores com o sofrimento subsequente do nosso oponente Aparentemente o Fagg-Sanet pegou a capital dele já Aparentemente o Fagg-Sanet pegou a capital dele já A questão é quem foi que você podia ter pego a capital dele sem eu deixar Olha que bizarro Isso é bizarro Tem que admitir Quando você tem vassalo E você declara guerra em alguém Não é isso que aparece Aparece seus vassalos e o que eles vão entregar na guerra se eles recusaram? Isso é muito estranho Mas enfim Aí só aparece eu aqui E depois do nada os caras de cá estão apontados para cá É muito estranho Então a questão não é nem que eles não podem recusar Eles não entram Olha lá Mas a questão é que eles não entram Não é que eles não recusam Eu estou falando comparado com o Hammer 2 e 1 Traga sua desgraçada Nada é mais delectável Não é que eles não vão E aqui eu terminei o objetivo primeiro Que é derrotar as facções de Korn Parabénsse Adaga de ro... Fica gostado pra caralho Calma, respira a música Acabou a capa de zonete, gente É isso, adeus, tchau Delectável Doi balé de golpes pra você Glória sedutora Quando a vitória parece inevitável Você vê que são as caldas pra caralho A calutária é deixada de lado E o Vranazinho acende com a glória sedutora Calma aí, na moral Tá louco a música Tem que ter uma batalha pra arrumar um sonho Eu não sei o que está acontecendo A dança da máscara continua Ela dança através dos reinos mortais e imortais Dos planos mortais e imortais Para a música que só ela pode ouvir Perfeito Enderança mais 5 Ataque e defesa do corpo a corpo Mais 5 Força da ar Mais 5% Plano de vestida Mais 5% E resistência global 5% É, a música da vitória Mas... Doideira Pode ser que eu esteja com um pouco de dinheiro Pode ser que eu esteja com um pouco de dinheiro Tem alguma coisa muito séria aqui Eu sei que eles vão arrumar isso Mas, nossa, não tinha testado ainda Eu estou num povoado que é adequado E olha isso, velho 19 turnos pra repor a humanidade inteira 17 Caralho, velho É muito bizarro Acho que tem mod pra arrumar isso já Mas eu não sabia o quão ruim era Tá, acho que parou a música da vitória agora Pô, eu não sei se é porque eu estou jogando no lendário Tem essa penalidade aí Inclusive, eu vou ter ganhado 3 conquistas jogando no lendário Se eu não estou enganado A de ganhar a campanha Ganhar a campanha no muito difícil O lendário E ganhar a campanha no lendário Hum... Dá só 1% das pessoas que ganham a campanha no lendário Isso não é muito difícil Só falta o lendário Tem que ser pelas fendas Aí é foda, né Tá assim, velho Não tem o save manual, cara Como é que a batalha está no lendário E o outro não Acho que tá sim, velho Será? Ah, tá de boa Por que só a batalha está no lendário É muito estranho Deixa eu ver Não, eu nem mexi nas configurações Eu só clico em Slanash e tem play Desde a campanha de X-Level Sim, eu cliquei em salvar e travou Top 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 É, de fato Oxi, que bizarro, velho De fato, oxi, que bizarro, velho Faz sentido Tem grande prazer aqui Você quer eu Eu sou feita, Hulk! Você deseja uma legislação! Eu sou feita, Hulk! E depois que eu passei um turno, aí os meus vassalhos entram na guerra Só que eles não entram no momento que eu declarei a guerra Muito bom Estou tentando salvar você Não sei com quem que ele foi brigar ali, mas acho que ele foi atacado daquele Azar de Nervo. O que tinha corrido lá para cima? F, fãs de Morbius, infelizmente o clã Morbius morreu. Ríspido, uma vez nessa espera austera que exige obediência. Passou a orçamento desempovada com baixo controle, encontrei mais dois. Corrompido por corn, a gente acabou de bater em corn, começou com uma carne mal passada em um bife tártaro, mas logo esse indivíduo estava iniciando briga sem razão e matando por mero prazer. É difícil quando uma pessoa em casa pega gripe, todo mundo pega. Mas logo esse indivíduo estava iniciando briga sem razão, matando por mero prazer. Apesar de gente rediria o modo corrupção de corn. E lá vamos nós. Controle menos 5, forçando mais 15%. Dádiva Perene Uma revolução no mundo das fragrâncias proibidas e avassaladoras, vinda direto do Palácio do Prazer. Seu excesso revigorante é capaz de perdurar por toda a eternidade. Agonia Anciã Um guardião de segredos traz um cristal cintilante. Segundo ele, a relíquia abriga a alma congelada de um ancestral, capturada no momento agonizante da morte, para sempre e quando o derradeiro grito. O mais provável é que seja apenas a alma de um mero slam, mas tal presente é uma tentação, não serve só das trevas. Ok Eu adoro ser abençoada por Nurgle A próxima destinação A minha reposição é praticamente a mesma coisa que eu não estou no povoado do inimigo. Tantos instintos que te temptam? Que divino! Bem-vindo! 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 Direito! Tardos que se reunirem! Dizem-vos, venem! Vá-vindo! Artizan em que dor! Aprenda a maldade! A hora de enfrentar! Aprenda a maldade! A hora de enfrentar! Sensacional! A única suplicação absoluta vai suficitar. Você de fato é melhor, mas a outra é mais barata. E a outra tem esse negócio aqui, você não tem. Deveria ter. Mas eu vou pegar duas de você. Pega a demonete glorificada. Pega a demonete glorificada. Aqui os seguidores da luxúria se encontram para beber e provar do somo da indulgência. Afinal, esse é o leite sublime extraído diretamente do seio de Slanesh. Eu vou ter que limpar minha boca depois dessa. Apenas paz. Apenas paz. Apenas paz. Próximo turno já dá para fazer uma seita ali, em alguns lugares. Ainda bem que não é de outro lugar. Você que pensa, amigo. Se você acha que Slanesh tem um peito normal, você não está prestando atenção. Se não é ele, o senhor do vômito. Não. Apenas paz. E aqui dentro da soha dele. Apenas paz. Como vocês estão prometendo? Como vocês estão aqui, a gente morreram. Como vocês estão? Eu estou aqui, tem que ver. Ok, você está perigado. Aqui está. Aqui está. Muito bem. Eu estou aqui. O senhor também está aqui. Não, mas apesar de ter que estar jogando no médio aqui pra você fazer live, até aqui foi bem melhor, vou falar pra você. Assim, o load não mudou muita coisa, pra ser bem sincero, o tempo de load, mas tá travando muito menos minha live, do que normalmente trava. Uma alma por uma alma. Quanto clean e sterile você é. Sim. Quanto clean e sterile você pode me ajudar a atacar a cidade? Isso é isso. Não que eu precise, mas seria legal se me ajudar. Excesso. Weave and stride. Teste. Teste. Eles nunca saberão a palavra de segurança. Só olha essa frase. Eu desejo um novo espaço de prazer. Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? Minas com muitas jazidas ganham fortificações rudimentares e cidades adicionais para a coleta das riquezas lá contidas. Neste tabernáculo está contida uma centelha da Majestade de Slanesh, para que todos os seus polidos possam contemplar o verdadeiro brilho que há nas trevas. O. Dua! O. Céu! O. Céu! O. 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 Pessoal! Marauda-se tudo! Então vamos fazer uma assim militar com isso daqui Abraçam suas souls! Quantos pilhares estamos aqui? Não tem nem dinheiro Ainda mais Norska está pegando Norska pega até no jogo base Entra na minha palestra de prazer E fala, Precioso 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 Como é o nome verdadeiro do Malus, lâmina escura Lógico que lâmina escura, está no cartório Caraca, safado Isso aqui vai ficar forte Ainda bem que eu estou amiguinhos deles O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você deseja... O que é isso? Criar vassalo... Dá para fazer o crente escarlate de vassalo, né? A facção de corde Mas eu não vou fazer, é muito vacilo Eu sou o que é eterno Criar vassalo Audacioso O indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem Eu vou ver se fiz que eu agente do combate durante as batalhas Dereza mais 5, o bolo de vestido é mais 5% Ok, pode melhorar isso aqui Temos tantos seres que atormentam O que é isso? O que é isso? Compre ele o meu exame Aqui... Pode colocar agora esta aqui A hora de atacar é agora Tempo de reforço de batalha do inimigo mais 25% Temido e renomado. Os grandes feitos deste senhor, tanto em batalha como fora dela, tornaram-o venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Mal atenção menos 8%, alcance de movimento em campanha mais 5% e o resto é irrelevante pra mim. Aterramento. Ao fingar seu cajado do canalizador arcano no solo, um arcanista adversário pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. A necessidade que eu vou ficar pra mim. Os lugares de recrutamento estão muito longe. O Tempter, Lord! Tanto perto! Eu fico mais forte! Eu vou aumentar 770 da minha manutenção, né? Apenas uma desculpação absoluta vai suficitar. O Exército fica quase full! Trabalhador de sensação! Pega esse aqui, estrategista. Apenas uma desculpação e vai ser feito. Vem! 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 Não! Vem! Vem! Vem. Imortenity 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 Caralho, como é que essa facção conseguiu fazer tanto exército? Só tem um bom modo pequeno É, botar coisa dura na boca machuca, né? Como é que eu vou gostar de uma rapadura? Marienburgo foi de base Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Podem ver só um pedacinho do deserto dele Inclusive deixa eu lançar aqui a seita, que eu esqueci, que eu esqueci, se puse aqui. Os dois rank, vira dos homens tigre, ai, mas ta em outra facção, se tivesse a outra ali de cima, ia compensar bastante. Mas vou fazer aqui também, vai que ele confidera depois que ela é lá em cima. O que você mais espera para o Rework dos Guerreiros do Caos? Que eles consigam ser realmente dignos de ser liderados pela Escolhida Eterna. Só isso que eu queria. Falta, mova, eu te imploro. Tão tantos incidências que te temptam. Foi só os locais que aumentam ali? Acredite-nos, Senhor. Deixe-me encontrar sua essência. Eu queria também que eles fizessem alguma coisa para você não só presenciar, mas fazer todo o processo para você virar desde um salteador do caos bosta até um demônio foda no recrutamento. Eu queria que tivesse alguma coisa assim para fazer. Até vi como exemplo aquele recrutamento das Amazonas do Troy. Você começa com uma Amazona bosta, aí ela evolui para uma outra coisa e depois ela pega experiência. Que isso meio que simbolizaria o negócio de você receber mais bênçãos dos deuses e ir subindo no patamar deles. O problema é que demora para montar exército desse jeito. Mas aí, sei lá, por tecnologia você pode pular direto para o estágio, sei lá. Caralho, um prólogo para o Archeon no estilo do 3 vai ficar sensacional, viu? Não vou mentir não, eu jogaria, tranquilamente. Contando porque ele foi escolhido Eterna, nossa, eu jogaria fácil. Contando porque ele foi escolhido. Entre julho, agosto e setembro, torrão. Não tem data ainda. Criador, não basta construir algo bonito. Para deixar um legado verdadeiro, eu preciso construir algo que resista ao passar dos séculos. Esteve presente nas regiões acompanhando a mente das construções. Clos de construção menos 5% para todas as construções e renda gerada mais 5% na premissa local. Também pegou a dor do pão rompido por corne. Difícil, hein? Palácio da Ruína. Vamos fazer esse daqui. Opa, calma, que eu me encaparei. Bosques trevosos. Nos bosques das trevas mais obscuras do Vale das Criaturas, reúnem-se e conspiram as melhores caçadoras de Lanesh. As caçadoras brutais de Lanesh. E também vamos fazer aqui... Esse daqui. Carícia sensorial. Antes da agonia, vem o prazer. As danças proibidas, os cortejos e canções para os seres de estimação do príncipe do escuro. O porcento da Lanesh em províncias adjacentes mais 4. E também esse daqui. Circo Divino. Aqui as carruagens douradas disputam para cair nas graças do príncipe do escuro. Baixo capital do pós-batalha mais 20%, exércitos locais e mais 20% em províncias adjacentes. Pode mudar esse aqui também. Um ponto focal na malha imaterial do universo, ao qual os demônios são enviados para proteger os preciosos tesouros do mestre deles. E esse daqui. Só alcança esse lugar quem já experimentou todas as dores que existem. A dor pode ser passageira, mas a agonia é eterna. O cara sumiu aqui ou ele voltou? Eu não vi. Personagens 3. Ele está por aqui ainda. Como divino. Advança. Eu quero um novo escondimento. Eu quero um novo escondimento. Beleza, meu excelência. Inclusive, como a corrupção já está no máximo aí. Coloca um negócio para aumentar o dinheiro aqui, ó. Desfiles de desejos sombrios. Provincia vai me dar bastante dinheiro. Quantos turnos para eu poder puxar mais gente? Próximo turno, hein. Versão do lindo do Duqueador Hammer? Não vi nada disso aí não, velho. Provavelmente, Matheus. Provavelmente, Matheus. Alguma provação de dor, com certeza o Slanash pediu para o Arkham passar, velho. Agora qual? Deixa a sua imaginação trabalhar, né? Deixa eu ver se não vou perder nada aqui, né? Pessoas de grande poder como nós, só podem ser enviados por excesso... O voto de castidade e rocha negra. Ultimamente, a sede tem se esmaído das suas terras. Os seguidores estão apáticos. Seus concubinas apenas seguem o fluxo de suas casas de prazer e estão praticamente vazias. Esse é uma blasfema inaceitável. Fechar os lindos do pecado. A ausência deixa o coração e, sem dúvidas, as ancas mais afetuosas. Se o povo for impedido de acessar algo que o deixou entediado, em pouco tempo vão desejar desesperadamente o retorno dessa coisa. Ok. Foco em atacar, seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Temos vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar, liderança mais 3% ao atacar. Eu devo estar com a ofiabilidade baixa agora, né? Muito baixa, exato. Depois que eu declarei guerra no cara aqui, eu tinha atrapado com ele. Mas não tem problema. Talvez tenha um problema. Traga a morte. Então não é bem você que eu queria transformar em vassala, hein? Verdade, savage. Norte, meu Deus. Princesa Herald. Excesso. Artesã de dor. Você chamou? Próximo! 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 Eu queria muito chamar esse cara aqui em vassala, velho. Próximo! Norska! Ainda está o Thorne que vai aceitar nenhum pedido meu, então. Segue o jogo. Eu tenho o seu primeiro alvo, amiga. Você vai lá pra Norska bater pra mim nesse cara ali. Não Dudu. Ei, olha. Esse Caça dos Ornealten tem três cidades, velho. Inclusive acho que eu vou tirar minha aliança com você, viu. Carroca! E também esse aqui. Não quero esses homens. Eu tenho que ser visto me relacionando com essa facção aí porque eu tenho que transformar o guerreiro por causa que está envasado Quanto você está ganhando mais ou menos por cidade? Seu forte não é fazer dinheiro, mas exército você não está deixando desenhar não Vem comigo Vem comigo Quanto louco eu sou Embrace os perdidos A facção para preparar no Banquete Graciela é um grande bocado É, embrá é melhor que a fenda, qualquer coisa é melhor que a fenda que você pensava E lá se vai o Sauls Triste Agora eu que vou ter que lidar com essa bronca aí Assim que os meus aliados entram em guerra com ele É difícil dele conseguir ficar vivo em Norse, apesar de ele ter um monte de exército E aí 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 Precisa colocar esses caras aqui, velho. Que fé que você despoilou? Que puridade que você arruinou? Vem, meus filhos! Para o caos! Ok! Ok! Roda quebrada, quero atacar, tortura sutil. Vamos lá! Já imaginei que ele ia conseguir evitar brigar com um X-20 mesmo, né? Então, fazer o que? Beleza! Senhor dos sonhos, eu estou indo das moscas. Esse aqui eu já... Ah, eu já li. Certo. A communique! O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL